Rodrigo, o que vai acontecer dia 24 de setembro? Tá todo mundo falando, eu vou falar pra você um negócio aqui, ó. Eu detesto datas, eu não vou falar sobre essa data. O que eu posso te falar é que esse político aí, esse camarada aí que falou sobre essa data, ele errou a data, ele queria falar 24 de fevereiro de 2022, foi uma data que ficou marcada na história porque aconteceu o conflito entre Rússia e a Ucrânia. Então tem gente pegando essa data e falando que dia 24 de setembro agora vai acontecer um grande, alguma coisa que vai mudar a história do mundo. Então, segundo ele, ele errou a data, né? Então a gente não pode também colocar uma conspiração tão grande em cima disso daí. E aí o que que acontece? Por coincidência, pode acontecer alguma coisa? Pode, né? Eles podem usar isso e fazer alguma coisa acontecer. Mas baseado no que ele falou, não tem nada a ver, não vai acontecer meteoro, não vai acontecer nada disso. Esse é o meu ponto de vista, eu acredito que não vai acontecer nada. Então, eu não vou postar vídeo falando sobre isso, beleza? Valeu, forte abraço. Fui.